Fala comigo, Pitbull, cachorrão! Pitbull, doutrinado, vacinado! Bora, minha filha! Vai tirar isso na cara, sua nojenta! Cachorrão! Pachorrão, hein, Pitbull! Vai! Ruf, ruf! Corta, dá uma cortada pra ela! Mano, eu peguei, viu? Peguei vocês dois! É o coxinho pra se aquecer! É, só pra se aquecer só! Aquecimento, vai! Simula! Mostra a cara, viu? É o coxinho pra se aquecer! É, mano, amor, cara! Aham, não sei o que você tá querendo, viu, linda? Tá maluco, né? Como é que você tá tendo aquecimento aí, rapaziada? Tá ok, tá funcionando! Pô, eu te falava, eu quero sair daqui mais não! Calma, mano! Vem dormir, lá vai dinossauro! Se ela fosse uma moto agora, como é que você faria com ela? Não vai, não vai! Se ela fosse o que? O que eu vou ver uma moto, mano? Vai, vai, puxa no grau! Puxa no grau! É, mano, tá! É, de novo! Você deu pra frente, né, Pacheco? Gosta de pegar as coisas! Tira de... Puxa no grau! Puxa no grau! Puxa no grau! Tá fazendo isso, não! Vai, puxa no grau! Tá fazendo isso, não! Tu gosta, né, Pacheco? De pegar a gente nessas horas, né? Nas melhores horas! Nas melhores horas, né? Você tá feliz, Pitbull? Fala que não! Eu tô precisando de calopsita! Calopsita no Uruguai, né? No Paraguai, minha diretamente de lá! E aí, quem é que você... Ah, não, meu lindo! Seu seta! Não tem coragem, não! Bap, bap! Seu seta! Como é que eu tenho? Vá ser feliz! Vá ser feliz, seta! Seu seta! Seu seta! Seu seta! É como... Corta, corta! Seu seta! Corte, corta! Corte, não! É que o fogo não partiu! Corta, corta! Quero que você... Faz o seguinte, faz o seguinte... Corta essa parte que a gente tá gritando aqui... É a melhor parte, galera! É o que tem cachorrão, né? Porque... Porque... Puxa no grau! 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 Mano... Vai no ritmo da moto! No ritmo da moto! É a mal-bilete, olha o que... É a mal-bilete, né, galera? Só eu que sei o falado! Vai passar mal, mulher, com esse menino, sério... Não dá! É lógico, com ele você vai passar mal! Mano... Cebola! Cebola! Eu chego no quarto, tá, esses bundinhos aí bem agarradinhos, que pô é essa? Coxinha. Coxinha, pra você que tá bem. Mas é verdade, tá friozão, pô. Tá muito friozinho, tá? Com licença. Quem não tem tua nega, quem não tem tua nega, quem não tem é só 50 anos. Quem não tem vai ficar empanado pelo caminho, filho. Mais um casal se formando aí, né? E vocês, já tem onde dormir hoje? Eu tenho. Fala aí, quem é teu casal? Fala aí, meu irmão. Tô juntei, dorme aí, tomou, herói. Vambora? Tive acompanhado, viu? Achei. Buenas pra vocês, tá? Boa noite, amiga. Pai, tira de gira mais uma vez. Tira de gira mais uma vez. Olha o barilho, não dá uma vez. Vida, deixa eu te falar. Vai falar. Vamos dormir junto hoje, assistir o filme? Vamos. Mas que filme? Peraí, peraí, que filme a gente vai assistir? Quero aquele lá. A gente não tem como nada de assistir, só que a gente ainda não assistiu ainda, né? Só que tem que baixar o filme, né? Fala a verdade. Quantas vezes você já dormiu comigo? Quantas vezes? É. Nossa, mano, eu perdi as contas. Muitas vezes, né? E a invasora do meu quarto, é? Muitas vezes. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aí, mas... Diga, Pacheco. É, traz. E é o jogador aí, rapaziadinho. E aí, rapaziadinho? Quem bateu 100k no Instagram hoje? Ah, e quem tá segurando o celular aí? E aí, bicho, 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 bicho. Agora tá com a piroca de... Não, você tá pegando no ovo agora, você. Você sabe? Quem é que tá com a piroca agora de 100 mil, hein? Rapaziada, tamo aqui em outro momento já. Nossa, Zé, tu dá uma dama, hein? Vai lá. Oi. Oi. Quanto tempo que eu não te dei? Faz só alguns minutos. Eu tava aqui já, Pacheco. Pra você é uma eternidade, né? Pra mim também. Pra você também? É. Pra mim, poderia ser um tempo duradouro, mas... Você tá indo pra mim. Tô indo na rua com o bagoteiro e a Rebeca, por quê? Tá vendo? A gente vai dar um passeio, quer ir? Você é um convite? É. Já tá evoluindo na vida. Eu já dei um bicho. Já ganhei uma máquina. Agora eu vou jantar. Ô, vou jantar, Jada. Vocês que são... Jantar. Jantar. Comida? Comida? Na rua? Comida? Né? O que você ia fazer aqui? Eu vim só olhar pra você, mãe. Gostou do meu look. É que tá muito frio hoje a gente colocar uma calça. Você tá mamadã, mãe. Você acha? Tá lindão, né? Obrigada. Você também tá lindão. Não tô, mas... Tá meio... Que tipo de... Esporte social facultativo. Isso aí. Esporte social facultativo. Você foi em cima, mãe. Esporte social das minhas palavras. Achei. Oi. Você veio. Quando a história é pra ela, você tem que ir em vontade, meu mano. Fala a verdade. Ela sabe. Eu sei não. Eu queria que você dissesse. Uma das vantagens é beijar a sua boca sempre que eu olho pra você. E eu... E não beijar por quê? Eita, porra. Chegou a hora que ela animou, mano. Responde. Agora eu fiquei sem falar, Pacheco. Agora você responde. Deveria ter beijado, né, Pacheco? Peraí, vamos de novo. Vai, vai, Pacheco. Menino bom, caralho. Vai, no três, hein? Nada aconteceu. Luz, câmera, ação. Sempre que eu te beijo, você tem a vontade de beijar a sua boca. Eu queria que eu te beijo. Ih, essa língua aí, jovem. A mãe de vocês deixaram isso? Pacheco, corta essa parte. Não, não, corta. Ô, o que você quer fazer no banheiro? Sempre que eu te beijo, dá vontade de beijar a sua boca. É porque foi muito rápido. Vamos voltar de novo? Tá, vai. Luz, câmera, ação. O que você é isso? Eu tô com medo de ser a vontade de beijar a sua boca. Eu tô com medo de ser a vontade de beijar a sua boca. Não, não, errou, errou. Vai ter que voltar de novo, volta a senhora. Não, peraí, peraí, peraí. Não, eu preferia quando tinha a língua. Agora eu achei muito... Vai. Um, dois, três, quatro. Já veio, já. Nossa, Luz, você tá muito humilde. Obrigada. Vai pra onde? Pra onde? Ok, comigo. Quero, Pacheco. Te chamou pra passear. Cadê a coleira? Tá ali, vou pegar. Nem precisa, não. Eu só vou fazer assim, ó. Cass, vem aqui. Ouviu? Vem aqui. Eu vou, Pacheco. Eu não vou voltar. Não tá funcionando mais não. Pacheco. Vou fazer a cena de novo. Luz, câmera, ação. Achei que você veio sempre aqui. Como é que você tá? Tô bem, jogador. Sempre que eu te vejo assim, dá vontade de beijar Luiz. É? Se essa daqui for diferente, tô precisando ver. Lembra o que você queria? É que eu achava que já ia dar certo. É, tá achando certo mesmo. É um replay infinito, né? Eu posso viver isso. Luz, câmera. Eu posso viver isso tudo. Ação. E tá vivendo no céu. Talvez sim. Ela já tá cansando, Pacheco. Eu já tô pulando só na parte do beijo. Não, mas verdade. Achei que ela já tá cansando. Você já tá cansando dele, já? Não. Fala a verdade. Você já teve vontade de ir pra cama com ele? Já. E por que não foi? Tá faltando ninguém. Ué. Eu travei ela agora. Você viu como eu travei ela? Ontem ele ficou aqui até a noite, assim, bem tarde. Aí depois ele falou, ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Aí ele foi e eu dormi, né? Mentira, Luz. Eu vou tomar banho até amanhã. Tá faltando mais a parte dele do que a da minha. Tá faltando mais nada. Só vem bem. Rapaziada, esse vídeo aqui foi bom, mas esse vídeo acabou. Olha o que tá acontecendo aqui. Vem cá, vem cá, dentro. Vem cá. Peraí. Eu achei que... Já letraram, mano. Era pra ficar com ciúme? Não. Era só pra você ver, meu. Tá. Agora eu vou pegar na ativa. Ai, calma. Falou, rapaziada. Tamo junto. Acabou.